Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para vocês, para o canal Silveira Cartões e hoje rapidamente vou falar a respeito de um cartão de crédito que está com altíssima taxa de aprovação estou falando do cartão de crédito Ciclone da Forte Brasil que está aprovando geral não são limites altos, limites exorbitantes, são limites baixos então se você quer ter aumento de limite nesse cartão da Ciclone nos próximos meses eu te aconselho você pagar pelo menos 3 faturas e na sequência provavelmente por estar sendo liberado para você o aumento de limite, porque a Forte Brasil geralmente começa com limites iniciais baixos e na sequência ela vai aumentando a fatura de alguns clientes como era o caso aqui do nosso canal, já teve algumas pessoas que teve aumento de limite na primeira fatura é isso mesmo galera, então se você está procurando o cartão de crédito de fácil aprovação na bandeira Mastercard, eu te apresento o cartão de crédito Ciclone da Forte Brasil como vocês podem ver aqui, já estou no site da Forte Brasil cartão Ciclone Forte Brasil, o cartão de crédito com benefícios feito para você peça agora, aqui você vai informar o seu CPF na sequência você vai clicar na opção solicitar cartão e preencher algumas informações que eles irão te pedir compre antes do cartão chegar, compre sem espera, é fácil de pedir e simples de usar solicitar agora, aqui tem mais uma opção para você estar pedindo aumente seu limite pagando em dia, pague seu fator em dia e aumente seu limite de crédito para ter mais poder de compra e aqui tem a opção novamente, solicitar cartão então vocês podem ver que durante toda a informação ele vai dando aqui a opção para você estar solicitando o cartão bem bacana benefícios e descontos exclusivos participe do programa de pontos Mastercard e confira os descontos exclusivos nas lojas aceito em todo o Brasil compre em qualquer loja física ou online ou em todos os aplicativos como Uber e iFood tudo sobre o seu cartão em um só lugar faturas, vencimentos, limites, extratos, seguros, serviços e mais na tela do seu celular então aqui vocês podem ver a tela inicial do aplicativo você tem todas as informações a respeito desse novo cartão de crédito que está com alta taxa de aprovação, ok? então galera, esse foi o vídeo de hoje para te apresentar esse cartão de crédito Ciclone que está com alta taxa de aprovação lembrando que o link vai estar na descrição desse vídeo para você solicitar o seu e se você for aprovado volte aqui e comente qual foi o limite liberado para você vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo